Voltando com o nosso espaço, Simone Barbieri, chefe, vai então fazer uma galete, não é isso? De legumes. Isso. Legumes assados. Assados. Ok. Isso, vou fazer uma galete de farinha, chamam farinha de trigo de sarraceno, mas na verdade ela não é um trigo, ela é uma sementezinha, é uma sementezinha de um fruto e excelente para diabéticos, para portadores de doença celíaca, para obesidade, porque ela é uma farinha que não contém glúten e aí você pode, não é comer à vontade, tá? Porque é um carboidrato, então a gente tem que estar comendo tudo com muita moderação. A palavra é equilíbrio, né? Exatamente. Sempre, equilíbrio. E hoje eu vou fazer essa galete, que o nome dela se chama galete, quer dizer, é uma coisa chique, francesa, né? E os franceses utilizam esse nome para fazerem as crepes salgadas e as crepes doces são chamadas de crepes. Então elas são feitas com sarraceno, as crepes salgadas lá, então são denominadas galetes. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Então olha só, eu vou botar o leite, esse leite aqui é um leite de castanha do Pará, tá? Eu não uso lactose também na minha alimentação, então eu faço os leites. Então eu vou botar aqui uma quantidade, ah Simone, quanto você vai botar? Eu faço normalmente com peso de medida mesmo, com balança, porque eu acho que você botar uma xícara, minha xícara é diferente da sua xícara. Então eu sempre ponho aqui, eu tô botando uma quantidade que, eu vou botar aqui como se fosse a grama mesmo, tá? Que é 160 gramas de leite de castanha, dois ovos, opa, isso, uma pitadinha de açúcar, ah Simone, essa pitadinha é pitadinha, tá gente? E uma pitadinha de sal, o equilíbrio, ó, açúcar com sal. Então, vou bater um pouquinho, tá? Vamos fazer um barulhinho agora aqui. Eu vou botar a farinha de saraceno, quanto? Bom, na minha medida, tá? Que eu faço de grama, seria 75 gramas de farinha de saraceno. Então, é como a gente tá sem a balança, então eu vou fazer... Mais um daqui um pouquinho. Pronto. E eu vou acrescentar, gente, um pouquinho de chia, tá? Chia é um grãozinho que é excelente também pra nossa nutrição. É uma semente, né? Então, vamos lá. E aí agora... Ah, então bate, né? Não, não bato, porque a chia já é um grãozinho, né? Então ela não precisa... Eu pincelei aqui já com um azeite, tá? Deixa eu só dar uma mexidinha aqui, peraí. Porque eu não quero bater. Pronto. Vamos lá. Como a gente sabe, né? Como as donas de casa também sabem, né? Crepe é aquela coisa, né? O primeiro sempre dá errado. Esse aqui eu acho que não vai dar errado, não, tá, gente? Mas, olha como é que é, né? Galete é uma coisa fininha, tá? Sempre bom a gente também tá muito alto. Vamos diminuir um bocadinho. Pronto. E por ser fino, mas é mais delicado, né? É mais delicado. A gente tem que esperar sempre... Exatamente. A gente tem que esperar sempre ele levantar. Vocês vão ver daqui a pouco na bordinha. Ó, vai dar uma... Ela vai dar aquela levantadinha. De leve. E aí a gente já prepara pra fazer a... Ainda não, ainda tá... É, deixa, vamos esperar o tempo da... Uma coisa importante... É, nos legumes, quando a gente vai escolher, tá? Que eu quis até mencionar isso. Por quê? É sempre bom a gente saber a tal da procedência do que a gente está comprando. Esse é o problema que a doutora... Que a... A... Márcia? Márcia? Mara. Mara, desculpa. Mara. A Mara colocou da questão das intoxicações, né? Então, eu procuro sempre a berinjela. Olhar pra ver se não tem nenhum buraco. Porque é aqui que os bichinhos se infiltram, né? Esse... Esse... Esse cogumelo... É... É um cogumelo orgânico. Eu sei a procedência dele. Então... É... Eu consigo comprar ele de forma que... Pra limpar, eu não lavo. Porque cogumelo é uma coisa que tem esponja. Então, ele adere muito a água. E a abobrinha, sempre comprar também. Olhando pra ver se a gente não tem nenhuma mancha, nenhuma coisa preta, né? Nenhum danozinho. Tomate cereja. Né? Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Eu vou botar aqui... Eu vou botar aqui, ó. Ah. Esse primeiro, pra poder a gente fazer um outro. Eu quero ele mais bonitinho, tá? Não sei se... Eu já achei lindo, maravilhoso. Não é? Não, mas esse daqui vai ficar mais lindo ainda. Porque eu gosto... Eu gosto da coisa assim, meio que no... Rústica. Assim, meio que dentro da sua realidade, da sua espontaneidade. É. Não gosto muito de desenhar. Não, mas esse daqui é porque esse daqui vai ficar uma... Esteticamente, essa estética é nossa, né? Eu também acho. A gente é muito perfeccionista pra... Pra comida, né? Então, vamos... Ó, pronto. Agora sim. Ficou um rapaz, né? Pra gente poder chamar ele galete, se é aquela coisa toda... Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, depois... Assim que ele tiver bem tostadinho, porque eu gosto... Ele tem que ficar moreninho, pra dar o charme da galete. Sim. Tá? Então, assim que ele ficar moreninho, a gente vai introduzir os legumes aqui dentro. Uhum. Esse salzinho aqui, gente, é um salzinho, é o charme. É um sal batido com ervas no liquidificador. Então, eu boto tomilho, boto alecrim, boto mais ervinhas, bato no liquidificador e depois eu coloco ele dentro de um potinho pra eu ficar usando. Então, eu asseio os meus legumes com esse salzinho, tá? Os contatos da chefe Simone estão no vídeo pra você depois conferir. Ah, ó, que lindo. Né? Então, eu vou descartar esse daqui, ó. Dá licença, tá, gente? Pra gente montar o bonitinho aqui. Tá bom? Bom, o leite de castanha também, que eu acho que é muito importante a gente saber. Gente, a gente pode fazer os leites. A gente não precisa usar o leite, até porque a gente não sabe mais se a gente tá tomando leite, né? Eu nem sei mais se a gente tá tomando leite que deveria ser da vaca. Mas eu acho que a gente não tá mais tomando leite que deveria ser da vaca. Então, eu hoje em dia faço leite, ó, já tá lindo. Pronto. E procuro, ó, gente, desculpa, tá pegando. Eu vou pegar aqui com... Vamos fechar agora, ó. Basear. Chefe tem... Chefe tem... A gente sempre procura a higiene muito bem feita, tá, gente? Então... Vamos fazer uma galete. Eu usei aqui, pra essa galete, uma abobrinha e meia, tá? Então é o que tem ali, assim, é uma galete bem... Bem rechunchuda, pra que a gente sinta o gosto. Ah, uma coisa também que é importante é a gente não usar muitos ingredientes. Quanto menos ingrediente num refogado, numa comida que você fizer, melhor. Por quê? Você vai sentir o gosto das coisas, do que você tá comendo. Senão você não sente o gosto de nada. Você sente... É porque você tá falando, por exemplo, o uso do sal, de condimento, essas coisas. Isso, condimento. Isso, porque assim, às vezes, você não sabe nem mais o gosto das coisas. Exatamente, exatamente. Perde, né? Perde, você perde o gosto, o sabor das coisas, né? Porque você bota tanta coisa, condimento, sal, sal errado, né? A gente não precisa... Deixa eu tirar daqui, porque já... Gente, olha... Tá lindo? É de salivar. Que bom. Uau! Deixa eu ajudar aqui com a colher, pra poder... Acerta aqui mais rápido. Ó. Agora nós vamos... Pronto. Aí agora, gente, a gente vai dar aquela... A gente tem que... A galete, ela fica... Abertinha, a galete francesa, ela fica como se fosse uma... Oi? Uma... Deixa eu botar lá no prato. Ah. Pera aí. Aqui no prato eu termino ela. Ops. Vamos pra cá. Isso. Aqui a gente pode desligar, né? É, pode deixar, pode deixar. Deixa assim que a gente depois... E agora... A gente vai... Dar os, finalmente, dela. Queria que ela fosse um pouquinho maior aqui, mas eu acho que... Ai, pra mim tá ótimo, maravilhoso, perfeito. Pra mim, esse aqui já... Ai, sinceramente, tá muito, muito... Gente, o perfume... Agora a gente bota o acabamentozinho, né? Que é sempre bonitinho da gente... Não, acho que tinha que... Você tem que ficar assim, filha. Aí, aí. Muito bem. Pronto. A gente dá uma... Limpadinha aqui pra fazer uma apresentação. É. Agora você vê... É tão interessante assim, como muitas vezes a gente não se relaciona com o alimento, com paciência, com carinho, com amor. Aí, depois fica meio que reclamando, por que que a minha família não gosta da minha comida, não sei o quê. Você viu o jeito da Simone tratar aqui? Até a comida, ela chama de filha. É verdade. É o carinho nessa troca, né? É, porque você passa isso pro alimento, pro momento da cocção que você tá fazendo. Você tá fazendo com um almoço, tá fazendo com raiva, você tá... Isso vai ficar ali, sabe? Agora, quando você tá fazendo um negócio com carinho, com amor, com dedicação, aí você até confunde o alimento com o filho. E assim, eu faço isso... Eu acho que o que você falou é muito importante mesmo. O momento de cozinhar, você... Cozinhar é você oferecer um alimento pro outro, né? E pra você mesma. Então, se eu tô fazendo... Se eu tô oferecendo isso pra alguém, eu quero que essa pessoa ache isso daqui, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Como você tá salivando, eu quero... Ai, Simone, isso deve estar uma delícia. É isso aí, eu quero que esteja uma delícia. Porque a comida, ela conforta, nutre a gente, né? Isso, ela acolhe, né? Ela tem esse lugar de acolhimento, de conforto. É verdade. E fazendo com amor, realmente cumpre esse papel. Simone, o que que ela vai precisar, então, para fazer a nossa galete? Vamos lá. Está aí no vídeo? Vamos lá. Ela vai precisar de... Os ingredientes da galete são... 160 gramas de leite de castanha, que eu falei pra vocês, que é castanha do Pará e água. Não tem nada mais. Água filtrada e castanha do Pará. Simples. 75 gramas de farinha de sarraceno, que é essa farinha que não contém glúten. Dois ovos, 10 gramas de chia, salzinho, uma pitadinha, uma pitadinha de açúcar. E essa daqui nós fizemos com tomate, abobrinha, berinjela e cogumelos. E botamos o toquezinho do sal de ervas. Simone, eu volto já já aqui com você. Porque hoje a gente está, sim, amando essa sua cozinha aqui no nosso espaço. E pra você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente, celebrando o seu aniversário nesse dia, felicidade. No vídeo, o seu presente. Hoje esse versículo é pra você. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Veredas são caminhos. Por amor do seu nome. É o Salmo 23, o versículo 3. Felicidades. Vamos então ao nosso bate-papo com o médico orto-molecular, clínico geral, Paulo Edson, e a nutricionista Mara Argento. Assunto sobre intoxicação alimentar. A nossa cozinha hoje foi muito boa, né? Muito gostosa. Que legal! Daqui a pouco a gente volta lá com a Simone. Agora, Paulo, explica pra gente assim, o que é essa intoxicação alimentar? Olha, ela é proveniente desde o plantio do produto, pelo pesticido, adubação química, agrotóxicos, pra aumentar uma produção, tem uma qualidade maior de quantidade de alimentos dentro do mercado de oferta. Só que isso é altamente tóxico e altamente degenerativo em nível de saúde humana. Não contando que esses produtos são plantados e às vezes irrigados com essas águas que nós temos, que são águas mortas. Eu me preocupo muito com um produto orgânico dentro desse segmento que a orto-molecular tem. O que é um produto orgânico? É um produto que está isento de todo e qualquer tipo de toxinas. Mas se ele estiver exposto a um ambiente que chova, a chuva é ácida. E a chuva da ácida, aquele produto deixou de ser orgânico. E você paga um caminhão de dinheiro por um produto, na ilusão de que é orgânico, e ele não é orgânico. Se você levar num laboratório do UFRJ, na Cruz Vermelha, você vai levar e vai ver que não é orgânico. Existem toxinas nele. Por exemplo, uma das toxinas que causam muita lesão, a doutora Mara deve, não sei se vai concordar ou não, não sei se ela tem esses estudos, mas é sobre, por exemplo, a intoxicação por arsênico. A intoxicação por arsênico que causa muito distúrbio mental. Não estou falando do glúten, que tem o princípio da morfina. Não estou falando de um arsênico, que todo mundo, de uma certa forma, todo dia se intoxica um pouco dele. Porque ele está em todos os grãos, através das afrotoxinas e através da água que nós bebemos. E o arsênico é um gerador de distúrbios mentais no ser humano. Nós lançamos um curso agora no Brasil, inédito Brasil, por sinal, levei dois anos e meio montando esse curso, sobre nutracêuticos da saúde mental. Só sobre nutracêuticos e alimentos que cuidam da saúde mental. Não estou falando de doença, estou referindo a doença, que a doença existe, a psiquiatria para tratar. Nós estamos tentando que você não chegue a esse ponto, o que é muito complicado. Porque o alimento está pobre desses nutrientes. Por exemplo, nós sabemos que um dos maiores nutracêuticos para tratar da saúde mental está num produto que é altamente entoscado de agrotóxicos, que é o morango. Que o princípio ativo do morango é a fisantina. Ele é um antioxidante para distúrbio mental fabuloso. Então, se nós não trabalharmos com ele, dentro da manipulação, o morango não supra para a pessoa aquela necessidade. Por causa do pesticida e agrotóxicos que ele tem para a sua própria produção. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que a gente vai comer, então? Eu tenho um amigo meu, ele é um médico mais antigo do que eu, é coronel da aeronáutica, José Henrique de Oliveira Tamburini. É oftalmologista, trabalhou na Anvisa há muito tempo. Ele tem duas frases que eu sou apaixonado por ela. Eu tenho tristeza de não ter criado essas frases. Uma é viver faz mal à saúde. E uma outra é o tipo de medicina que nós pregamos no Brasil especificamente. Enquanto o mundo se rende à medicina integrativa, e ela é uma medicina oficial em boa parte do mundo, no Brasil a medicina integrativa é proscrita, é a margem da lei. Nós só temos a medicina oficial, a alopática. E ele tem a frase de dizer que a medicina alopática não é alopática, ela é antipática. Porque é antibiótico, é anti-inflamatório, é anticoncepcional, ela é anti-a-vida. Então, ela é a medicina antipática. Então, nós devemos rever esses conceitos. São duas frases que eu acho lindas dele, que ele vai para a história para mim, porque ele incluiu duas frases fantásticas. Então, nós precisamos rever esses conceitos e nos adaptarmos a uma vida moderna, mas numa condição de vida com qualidade. Como? Evitando o excesso de medicamentos. Hoje, a gente vê pessoas entrarem em drogarias como se fossem no supermercado com bolsinha no braço. Então, isso é muito complicado. Enquanto ele deixa de ir numa feira comprar produto de qualidade, deixa um outro problema da intoxicação que o nutriente causa no corpo. E tem uma intoxicação muito mais grave ainda, que pouca gente sabe. Eu vou comentar já já para vocês. A intoxicação das palavras. A intoxicação da energia eletrostática. Já está provado hoje o terceiro tipo de diabetes, que acontece no organismo pela energia eletrostática, de computador, de lâmpadas frias. Então, já não temos mais dois tipos de diabetes, um e dois. Nós já temos a terceira tipo de diabetes. Isso significa a degeneração do homem. Estamos vivendo mais que antigamente? Sim. Mas a que preço está esse tempo maior de vida? Então, essa intoxicação nós devemos rever muito rápido como é que esses alimentos nossos são tratados, são produzidos, são armazenados, para chegar na nossa mesa com uma certa qualidade. O que é que nós estamos fazendo para isso? Então, são conceitos que nós temos que ver. Uma grande parcela da própria nutrição no Brasil hoje já está voltada à parte da alimentação funcional, não está se preocupando tanto com o valor calórico, graças a Deus, não está se preocupando muito com caloria. Mas sim com a funcionalidade desse alimento. E a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar essa visão que está tendo. Porque isso é uma abertura holística, aonde o homem é maior do que a doença. É isso, Mara? É, é verdade. Não sei se é a mesma opinião da colega aqui, do Saúde. Então, como é que fica essa nova visão para a nutrição? Isso, essa nova visão, ela fala a respeito da questão do... da função de cada alimento, das propriedades que esse alimento poderá desenvolver no nosso organismo, a qualidade dele. Isso trabalha um pouco a gente em termos de... porque a gente fica naquela obsessão pela medição da caloria, né? É, já ultrapassa isso. É, a gente precisa ainda pensar nessa questão das calorias, já que estamos diante de uma população que vem engordando bastante. Então, hoje a gente tem um problema de saúde pública que está aí. Então, as calorias ainda são pensadas e a questão também da qualidade desse alimento. Do que serve cada alimento? O que eu posso utilizar no momento que eu retiro aquele alimento, que eu deixo de consumir aquele alimento? Então, alguma deficiência poderá surgir em função da falta daquele alimento, dos nutrientes que se encontram naquele alimento. Agora, voltando para a questão da intoxicação, eu achei muito bonito, como estava falando na cozinha, né? É sobre a questão do amor de se trabalhar com esse alimento. Nós consumimos alimentos processados e, infelizmente, até alimentos ultra processados, que a gente vê por aí. E na questão da manipulação, de manipular esse alimento, como é isso? Ela estava falando a respeito, ah, a gente quer, o chefe, a respeito das mãos, que ela ficou com um certo receio, né? De estar tocando tudo com as mãos. Hoje na cozinha, então a gente já sai de um outro campo, vamos para a cozinha. Hoje na cozinha, o que a gente pensa bastante é a higienização das mãos. É saber exatamente como higienizar essas mãos. Não é algo rápido, leva um tempinho, um pouquinho maior. Os cuidados com as mãos. Só é a gente ter os cuidados com as nossas mãos, ao manipular esse alimento, porque não dá para a gente estar utilizando luva sem saber exatamente como eu devo tratar essa luva. Com a luva, eu toco numa parte, toco em outra, toco em outra, e infelizmente, eu acabo contaminando o meu alimento. A localização da questão do banheiro, do local que está tendo o armazenamento desse alimento, numa correria, dependendo do tamanho dessa cozinha, eu não vou ter um almoxarife. Então, o cozinheiro vai ter que fazer a sua vez, vai ter que armazenar. Armazenou, vem, lava suas mãos. Então, essa questão da higienização é extremamente importante. As bactérias, elas afloram muito rápido. Então, questão de horas, eu tenho dentro de um alimento, de repente, uma bactéria que surgiu por um engano, uma má higienização, surgiu uma bactéria, e essa bactéria, daqui a algumas horas, já estarão em torno de 6 mil. Então, é uma coisa muito rápida. A equipe, da última vez que você veio aqui, falando sobre, trazendo alguns pontos de orientação sobre a questão do alimento, higienizado, cuidado, tratado, a equipe ficou de boca aberta com aquela história do ovo. Ah, sim. Porque o ovo, quando você pega o ovo, a Mara orientou. Se ele estiver com pontinhos, né, Mara? Isso. Ele, certamente, aquela galinha, ela estava contaminada. Então, aquele ovo, ele está contaminado. Então, é saber exatamente de que forma, selecionar o cuidado que ela teve na cozinha, de estar olhando o alimento. Só que a gente sabe que tem a questão dos agrotóxicos. Sim, infelizmente, nós temos, nós vamos ter que nos alimentar. E a população no Brasil, existe um documentário que fala, quem quiser assistir, pode assistir, que chama-se O Veneno Está Na Mesa. E ali mostra para a gente que nós consumimos 5 litros de agrotóxico por ano. Quer dizer, é uma tristeza. Se nós pudéssemos utilizar os alimentos orgânicos, seria maravilhoso. Mas como é esse alimento orgânico, essa chuva? Como é que é essa qualidade? Mas, enfim, se nós pudéssemos ter, de fato, os alimentos orgânicos, seria uma outra coisa. Outra questão. Mas, infelizmente, a gente não tem como, porque é muito caro, né? Mas a gente sabe que existem meios que podem favorecer. Então, os cuidados com esse alimento, tá? Tem que selecionar. Ontem eu estava olhando uma coisa que me assustou. Eu falei, caramba, como é que pode, né? Uma colher de chá de terra tem mais de um milhão de bactérias. Quer dizer, se a gente não tiver cuidado com o contato, não tem muito tempo, dentro de uma escola, 40 crianças com toxinfecção, olha o risco. Esse assunto é... Tem muitas coisas. É muito o que... A gente tem muito o que pensar aqui, que está de olho, alerta. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau.